Os bioplásticos, que são plásticos oriundos de derivados naturais e as vantagens que eles têm quando comparados aos plásticos do petróleo. Nós temos um projeto que foi fomentado pela FAPESPA, que desenvolveu um plástico biodegradável e que foi utilizado para recobrir a pimenta do reino para aumentar seu tempo de vida útil. Ele é um plástico oriundo do amido, trabalhado para fins biodegradáveis e, neste caso, na sua utilização no recobrimento da pimenta, para fins alimentícios também. O projeto conseguiu desenvolver esse bioplástico que recobre totalmente a semente da pimenta do reino, mantendo as suas características organolépticas e, em alguns casos, até melhorando essa característica e aumentando seu tempo de vida útil. A resposta é muito significativa, visto que os plásticos de petróleo não podem ser utilizados com esta finalidade da forma com que foi feito, porque a película é aplicada diretamente sobre a semente e, depois que ela é aplicada, a semente já está pronta para o uso e para o consumo humano. É uma inovação. O processo foi patenteado pela Universidade Federal do Pará. A carta patente já foi concedida pelo INPI e nós esperamos agora que essa novidade chegue para a mesa dos consumidores. Ela é importante porque ela permite que a pimenta do reino seja preservada com as suas características organolépticas e microbiológicas por um tempo maior do que aquilo que nós temos no mercado hoje em dia. A pimenta do reino in natura tem um tempo de prateleira já identificado pelos produtores e o nosso produto consegue atingir, no tipo de embalagem que nós utilizamos, um tempo superior àquele que já é utilizado normalmente. Ou seja, a gente consegue preservar o material por um tempo maior. O consumidor vai conseguir tê-lo por mais tempo dentro da sua casa. O nosso projeto, inicialmente, ele já está testando o material há oito anos. Foi um projeto origundo do doutoramento do professor José de Alematéia, que é o nosso colaborador, professor aqui do laboratório. E esse tempo, durante esse tempo dos oito anos, a gente tem feito a análise microbiológica. O material continua estável, né? Recentemente, o projeto que foi fomentado pela FAPESPA, ele já tem produtos em testes em torno de um ano e um ano e meio, que também estão mantendo as mesmas características. E o meu doutoramento, ele começa lá em 2013, onde nós buscávamos uma solução para aumentar o tempo de vida útil, ou tempo de prateleira, de uma comodidade paraense, que é a Pimenta do Reino. E como a gente quis fazer aquilo ali naquele momento? Recobrindo ela com uma substância que também fosse comestível, mas que aumentasse esse tempo. E nós fomos buscar na natureza paraense também. Então, nós trabalhamos com o amido de mandioca. Então, esse amido de mandioca, quando é tratado, ele gera um filme. Então, esse filme aqui é um biofilme. E ele tem uma característica interessante para nós, paraenses, porque quem nunca comeu uma tapioquinha? Então, é basicamente uma tapioquinha com características tecnológicas agora. Então, esse biofilme aqui, ele tem uma diferença, ele poderia ser usado como uma embalagem, mas ele teria uma diferença importante para as embalagens. Então, por exemplo, aqui o plástico normal de petróleo, derivado de petróleo, ele vai na natureza passar 480 anos, mais ou menos, para se decompor um pouco mais, um pouco menos, dependendo da qualidade desse plástico, e o nosso biofilme não, 180 dias. Então, esse plástico aqui, ele pode gerar uma situação lá na frente que nós chamamos de microplástico, que inclusive já faz parte, provavelmente, da vida dos animais que estão sobrevivendo a esse planeta aqui também. Já este material, não, esse material é totalmente degradável. E no nosso organismo, ele é incorporado como uma forma de gerar energia também, em função dos polímeros que nós temos na formação deste material. E, recentemente, o que acontece? Esse projeto começa lá em 2014, ele encerra, sendo fomentado pela FAPESP, e, a partir desse projeto, nós geramos um novo projeto. Então, agora, nós pegamos toda a expertise que nós alcançamos com aquele projeto no doutoramento, e também com a ajuda dos pesquisadores da orientação do professor Davi Brasil, e, a partir disso daí, nós geramos outros materiais. Então, nós começamos agora um novo projeto. Esse projeto, ele está baseado no estudo de uma semente amazônica, que é a semente, ou, para nós amazônidas aqui, o caroço de açaí. Então, o caroço de açaí, ele é um problema, inclusive, de questões ambientais no nosso estado. Então, a produção de caroço é muito elevada, e muito desse caroço ou vai chegar no lixão, ou vai ficar, inclusive, nas ruas, como nós conhecemos. Apesar de que, nos últimos dois, três anos, esse caroço já começa, inclusive, a sair das ruas em processo de comercialização. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o caroço, tratamos esse caroço, fracionamos, e, a partir das frações, nós voltamos para a nossa base polimérica. Então, na base polimérica, nós acrescentamos, agora, exatamente esse material que nós extraímos do caroço. E fazemos, agora, um biofilme funcionalizado, porque o caroço de açaí, ele tem algumas características importantes. Então, nós estamos, nesta semana, no SBPC, num congresso aqui na Universidade Federal do Pará, e, neste congresso, nós percebemos que, em uma determinada área, tem cinco grandes projetos trabalhando o caroço de açaí. Isso, nós não encaramos como uma competição. Nós encaramos como um processo de aquisição de conhecimento de várias instituições. Mas, quando nós formos ver as instituições, nós temos duas aqui na região amazônica e duas na região sudeste. Então, é interessante que o nosso caroço, que, para nós, é muito fácil de obtermos com matéria-prima, instituições de outras regiões brasileiras também estão trabalhando isso para o aumento, realmente, da aquisição de conhecimento sobre esta semente amazônica, que, para nós, é um coringa. E esse coringa tem várias vertentes. Inclusive, ele pode se tornar aquilo que estabiliza, de uma maneira mais contundente, vamos falar neste momento assim, os filmes que foram produzidos lá atrás. Então, nós usamos lá atrás esse filme para aumentar a prateleira da semente de pimenta do reino. E, hoje, nós vamos gerar filmes, provavelmente, para embalagens primárias ou até embalagens secundárias, para a proteção de outras matérias-primas que, quem sabe, venham a chegar no mercado futuramente. E, hoje, nós vamos lá. E, hoje, nós vamos lá. E, hoje, nós vamos lá. Que, hoje, nós vamos lá. Tchau.